Perguntam-nos quantos litros de sumo temos para a festa e depois são-nos dadas estas informações. E aquilo que sugiro que façam é parar o vídeo e pensar quais destas informações são realmente importantes para respondermos a esta pergunta. E depois tentem responder à pergunta quantos litros de sumo temos para a festa. Então parem o vídeo e pensem nisso. Muito bem, então vamos ver. Na festa vão estar 20 pessoas. Bem, isto não nos diz nada sobre a quantidade de litros de sumo que temos. Esta informação não nos é útil. Em seguida dizem-nos compramos 5 garrafas de sumo para a festa. Ok, esta informação já é útil. Temos então 5 garrafas de sumo. Vamos representá-las aqui. Já cá temos uma garrafa. Vamos acrescentar outra e ficamos com duas. Vamos acrescentar mais uma e ficamos com 3 garrafas. Outra garrafa e ficamos com 4. E uma última garrafa e cá temos 5 garrafas de sumo. Fizemos então uma representação desta informação que aqui temos. Foram compradas 5 garrafas de sumo para a festa. Agora, dava-nos jeito saber quantos litros leva cada garrafa. Agora, em seguida dizem-nos, a festa vai durar 3 horas. Bem, esta informação não nos diz nada sobre a quantidade de sumo. Também não nos interessa esta informação. Cada garrafa leva 2 litros de sumo. Ok, esta informação já tem relação com o que queremos saber. Cada garrafa leva 2 litros de sumo. O que significa que aqui temos 2 litros, aqui temos 2 litros, aqui temos mais 2 litros, aqui temos 2 litros e aqui temos 2 litros. E agora, se quisermos determinar, se quisermos saber o número de litros de sumo que temos nestas garrafas, uma possibilidade será pensar que temos 5 garrafas, temos 5 garrafas e cada uma delas tem 2 litros. Temos então 5 vezes 2 litros cada, 5 vezes 2. E isto é igual a quanto? 5 vezes 2 é o mesmo que termos 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Uma adição com 5 parcelas, 5 parcelas, todas elas iguais a 2. E se 5 vezes 2 é igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, sabendo também que isto é igual a 2 mais 2, 4 mais 2, 6 mais 2, 8 mais 2, 10. É igual a 10. Ou seja, 5 vezes 2 é igual a 10. E assim concluímos que temos 10 litros de sumo para a festa. E conseguimos chegar a esta conclusão sem olhar sequer aqui para a última informação. Mas já agora, o que é que ela nos dizia? Bem, fala de sumo, mas nem sequer fala desta festa. Fala de outra coisa que já aconteceu na semana passada. E portanto, também esta informação não tem relação, não tem utilidade para aquilo que queríamos saber. Aquilo que queríamos saber era quantos litros de sumo temos para a festa. E a resposta a esta pergunta é 10 litros.